Jorge Correia, meia-argentino do Marítimo de Portugal, confirma interesse do Flamengo e não descarta atuar com a camisa do Mengão. Martelo Batido, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro, tira Taça Guanabara, Taça Rio e reduz o Campeonato Carioca de 2021. Flamengo vence o Fluminense de virada por 3x1 pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Bruno Henrique e Natan são intimados a depor no caso Gerson. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, é muito importante a sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Sempre que a gente postar um vídeo aqui no canal, chega para você se tiver aí com o sininho ativado. Olha aqui, a gente começa falando do Campeonato Brasileiro Sub-20. Uma boa notícia, o Flamengo vai com vantagem para o segundo e decisivo jogo das quartas de final da competição. É o Campeonato Brasileiro Sub-20. Vou contar como foi o jogo hoje na Gávea. O primeiro jogo hoje aconteceu na Gávea e aí na outra segunda-feira, dia 4 de janeiro, vai acontecer nas Laranjeiras. O John Kennedy, atacante do Fluminense, marcou o primeiro gol. Depois teve o gol de empate, mais uma assistência do Ramon. É incrível, impressionante o que esse garoto faz com a camisa do Flamengo na base. O Ramon deu uma assistência para o Thiago Fernandes, ex-náutico, que agora é Thiaguinho, empatar o jogo. Depois que o Flamengo empatou, aí o segundo gol foi lindo. Depois de um passe de Mateuzinho, o Richard Rios cruzou. O goleiro do Fluminense falhou. Estava lá dentro da área, no momento exato, Rodrigo Muniz para virar 2x1. O árbitro, inclusive, expulsou o Lázaro. Foi uma expulsão polêmica. O Lázaro subiu com o garoto do Fluminense, com os braços abertos, mas nem amarelo ele levou. Foi logo de vermelho e vai desfocar o Flamengo no segundo jogo, dia 4 de janeiro, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ainda deu tempo do Flamengo fazer o terceiro gol. Mateuzinho, rapaz, foi lá e cobrou o tênate. Fez 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. O curioso é que os laterais que estavam no banco de reservas no último jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e não foram utilizados pelo técnico Rogério Senne, eles hoje decidiram, podemos dizer assim, esse jogo contra o Fluminense. Eu anotei aqui, cara, o Ramon na base é incrível. São 5 jogos e 4 assistências. No único jogo que ele não deu assistência, ele deu um passe para o Gabriel Aires e o Gabriel Aires deu o passe para o Lázaro marcar. O Ramon está impossível na base, o camisa 6 do Megão, o Mateuzinho também no lado direito. O Mateuzinho pediu para jogar esse jogo, para ajudar os companheiros do Sub-20. E o Flamengo vai com essa vantagem para o segundo e decisivo jogo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Muita gente perguntou, Rafa, e o Daniel Cabral? O Daniel Cabral sofreu uma lesão muscular, por isso ele desfocou o Flamengo no jogo de hoje. Aqui, deixa eu trazer uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro em relação ao Campeonato Carioca. Até que, enfim, a Fergie tomou uma decisão que vai agradar muitos torcedores rubro-negros. Aconteceu um arbitral hoje na sede da Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro e a Fergie vai reduzir o Campeonato Carioca de 2021. Então, o que a Fergie fez? Tirou a Taça Guanabara e tirou a Taça Rio. Não vai existir essas duas competições. Taça Guanabara acabou, Taça Rio acabou. Vai ser um campeonato carioca de apenas um turno e todos os times vão se enfrentar. O torneio será realizado em turno único, onde todos se enfrentam e os quatro melhores colocados avançam no mata-mata. Semifinal e final em jogos de ida e volta. Então, para o torcedor entender, serão 11 rodadas, as quatro equipes melhores colocadas disputam as semifinais em dois jogos e aí depois acontecem as finais. E aí, gostou dessa redução do Campeonato Carioca? Até que, enfim, a Fergie deu uma bola dentro. Falando sobre mercado da bola, o Flamengo abriu conversas com o argentino Jorge Correia, que atua no Marítimo de Portugal. Depois da informação do lance, em primeira mão, a informação tomou conta das redes sociais. E muitos torcedores do Flamengo invadiram as redes sociais do Jorge Correia. Ele é um meia argentino que atua lá no Marítimo de Portugal. E, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, do jornal Dia, o Correia disse que estava ciente do interesse do Flamengo. Chegou esse contato para ele e também para o seu empresário. O empresário Sebastião Fernandes preferiu não revelar qual membro da direção do Flamengo que entrou em contato. Tudo isso está em sigilo, mas ele confirmou que foi alguém ligado ao departamento de futebol do Flamengo. O Jorge Correia tem 27 anos, já está na terceira temporada seguida em solo português. O meia que se destaca pela versatilidade no meio campo e boa finalização. Possui, inclusive, contrato com o atual clube até junho de 2021. E, a partir de janeiro, já pode assinar um pré-contrato com o Flamengo. O argentino Correia não marca desde junho pelo Marítimo. Na ocasião, o meia fez o primeiro gol da vitória por 2x0 sobre o Benfica pelo campeonato português. Para o setor, o Rogério Senna conta com o Diego Ribas, Pepe, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E a gente sempre fala aqui que a próxima temporada, ou seja, o ano de 2020, vai ser um ano muito intenso. Com as competições, uma entrando na outra. O campeonato brasileiro de 2020 encerra em fevereiro. E aí já começa o Brasileirão de 2021 e teremos também convocações. Data FIFA, teremos Copa América e os clubes serão aí desfocados. Caso eles tenham jogadores convocados para as seleções por até 19 rodadas. E o Flamengo está muito atento ao mercado. Acredito eu que essa janela de janeiro, se houver oportunidade de mercado, o Flamengo vai com tudo para contratar. Só que o Flamengo não vai gastar muito. Não será uma contratação que o cara vai chegar para ser titular. Vai ser para compor elenco, porque o Flamengo sabe que vai ter muito prejuízo nas convocações e pode ainda qualificar melhor o seu elenco para a sequência da temporada. Por enquanto, não existe nada oficial. Nenhuma proposta, nenhum documento, nenhum papel timbrado. O que aconteceu foram conversas iniciais. Aconteceram conversas iniciais com um dirigente do Flamengo, que trabalha na pasta do futebol. E o jogador Jorge Correia, o meia argentino que atua no marítimo. E também o seu representante, o seu empresário. Eu, particularmente, não conheço o Jorge Correia. Se você conhece o futebol deste meia, versátil, habilidoso, com boa finalização, pelo menos é o que está na matéria, deixe aqui nos comentários. Se você acompanha o futebol português e se você conhece o Jorge Correia. Uma última informação para fechar. Policiais da Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADE, foram nesta segunda-feira à Gávea para entregar ao jurídico do Flamengo a intimação que Bruno Henrique e Natan deponham como testemunhas na investigação. Foi um outro lance isolado entre Bruno Henrique e o Índio Ramírez, o mesmo que foi acusado pelo Gerson, sobre injúria racial. E a polícia quer ouvir essa dupla do Flamengo. O Bruno Henrique, porque participou diretamente com o Índio Ramírez e o Natan, que estava próximo. Então a polícia esteve hoje na Gávea, levando essa intimação para os dois atletas do Flamengo. Essas foram as informações no dia de hoje, com uma vitória na base, torcida do Flamengo comemorando muito, animada com os garotos do Ninho. Segunda-feira tem um novo Fla-Flu e o Flamengo vai com a vantagem de dois gols, já que venceu por 3x1. É o Campeonato Brasileiro Sub-20. Os profissionais estão treinando neste momento e estão visando compromisso. É o primeiro jogo do ano de 2021, dia 6 de janeiro, quarta-feira, contra o Fluminense no Maracanã. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.